Me chamam de pequeno polegar e positivamente gostam de dançar Short, foxtrot, short, foxtrot, eu só bateio forte E agora pra vocês eu quero apresentar os meus amigos que acabam de chegar Homem só, mudançam leve, príncipe a branca de neve Nosso amor é tão grande, nem dá para contar Tanta felicidade, o universo avançou E adivinha quem veio? Eu, o lobo, e minha chapéuzinho vermelho Eu, o lobo, e minha chapéuzinho vermelho Que bobo é esse lobo que só pensa em me papar Ele não sabe que em vez disso vive a me paparicar E agora finalmente para completar Até os soldadinhos já sabem dançar E vocês? Eu? E vocês? Eu? Me chamam de pequeno polegar e positivamente gostam de dançar Short, foxtrot, short, foxtrot, eu só bateio forte Te chamam de pequeno polegar e positivamente gostam de dançar No short, foxtrot, eu só bateio forte Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau